E aí, Nickfans, beleza? Aqui é o Vitor Hattipa do canal Nickfans Brasil. Hoje é o dia do Josh Hart, Josh Hart Day. Por quê? Hoje o New York Knicks até a noite deve sair informações para sabermos o destino de Josh Hart que eu espero. Eu torço que o New York Knicks consiga chegar num acordo e esse jogador continue. Jogador que chegou durante a temporada, após o All-Star Game, teve passagem ótima com o Jalen Brunson em Vila Nova e também nos Knicks. Deu uma certa revolução no time. O time jogou até, inclusive, muito melhor e desenvolveu até outros jogadores que não estavam meio apagados durante a temporada. E ele, com a sua raça, seu jeito de jogar, trouxe mais mobilidade ao time e jogou de um jeito muito diferente do que estava o conjunto em si do New York Knicks. Então, fica aqui a torcida, pessoal. Fiquem ligados aqui no Nickfans Brasil que nós vamos dar todas as notícias possíveis sobre a renovação ou não de Josh Hart com o New York Knicks. Estou aqui na torcida. E vocês? Como é que estão aí sobre o Josh Hart? Eu acredito que sim. Diga aí nos comentários o que vocês pensam a respeito de Josh Hart no New York Knicks. Grande abraço!